E aí Santos, é na sala, quando a gente consegue colocar o Augustão, ter esse talento, e o início é algo sorvente, além de ser algo, acredito em mim, que é profundamente terapêutico, todo mundo cantado na sala, deixa eu ver, primeiro cara eu estou pisando aqui na minha frente, deixa eu ver, eu ganhei a galera lá do Fulgão encostado na parede, deixa eu ver essas mãos aí galera, esse povo aqui da esquerda, eu já falei pra vocês, a ideia cara disso aqui é tipo cidade de futebol, tá sempre muito mais rápido do que isso, muitos desse gás, esse povo da esquerda, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos comparar aqui, esse povo da direita, sutada do mínimo, esta é a luz, olha só, mas bemgresa cara, vamos se pertenceços a Elisalma Senta, sampleano como se fosse um assault coletivo, quero ver sem receção todo mundo que entrou aqui hoje, eu quero ver tosas mãos pra cima Ah